É. Mas acabou o podcast. Ótimo, já deu um corte bom. Obrigada. Esse corte, o podcast acabou. Inaugurando a casa hoje. É que o Monaco fala do jeito que vem na cabeça dele primeiro. Mas o que acabou? Ele quer dizer que a gente não vai mais inventar podcast. Mentira. Não, acabou o podcast pro Flo. Flo não vai fazer o nosso podcast. Mais nenhum novo. Pode ser que se surgiu uma ideia muito foda com hosts fodas, igual do Vênus. Que a gente consiga encontrar pessoas que encaixam por uma proposta. Não vão encontrar. Aí vai, entendeu? Mas, tipo, criar mais podcast por criar. Só por criar? Porque é uma onda legal. Deu dor de cabeça esse ano passado. Não, nem isso. Só que eu não acredito mais nessa porra. Não, não acredito. Outro corte. Eu não acredito mais em sair inventando coisa pra milcar o formato o máximo possível. Entendeu? Tipo, a gente fez o que a gente tinha que fazer. Quem tinha que... Quem... Queria? Emplacar e conquistar o espaço já foi. É. Eu acho que ainda tem espaço pra pessoas conquistarem. Não, é. Não, pode ser que eu não... Mas é que eu não... Agora eu quero outro desafio. Qual que é o outro desafio? Ah, a gente vai fazer uns reality. Nós vamos fazer uns... Uns programas que não são podcasts. A gente vai dar dinheiro pras pessoas. É, nós vamos dar dinheiro pras pessoas. Adorei. Colocar pessoas dentro de uma casa. Não, é mais legal que isso. E mais rápido. E mais rápido? Todo vídeo a gente vai dar 20 mil reais pra alguém. Olha, já tá melhor que a loteria. Meu Deus, ache a minhoquinha diferente. E aí você me liga e custa X a ligação, né? Aí você passa por um quiz de 12 horas e não tem minhoquinha nenhuma. E aí você passa por um binho blackout. E aí você passa por um humor...